A Prefeitura de São Sebastião começou a demolir as casas das áreas de riscos depois da tragédia que entrou hoje na terceira semana. O repórter Luciano Penteado traz as atualizações do desastre. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana, Laerte, boa noite para todo mundo. Essas demolições das casas estão focadas na Vila Saí, que é a região mais atingida, é a parte periférica da Barra do Saí, uma das praias de São Sebastião. Cerca de 70 imóveis já estão sendo demolidos, casas que já tinham sido evacuadas, as famílias já tinham sido encaminhadas para pousadas do município, mas é a primeira etapa da reconstrução desses locais que ficam em área de risco. E também nesta segunda-feira foi a volta às aulas. Cerca de 16 mil alunos da rede municipal lá de São Sebastião voltaram para as salas de aula hoje, depois de ficarem duas semanas sem aula. Foi um momento de bastante emoção para as crianças e jovens que viveram a tragédia e agora voltaram a reencontrar seus amigos, os professores, vão voltar a ter esta rotina.